Aqui vem o Boom Shakalaka! A segunda foi a letra L contra a letra A, e a letra A foi lá e roubou o cinturão. E a terceira edição, a letra T roubou o cinturão da letra A. Então hoje, quem tenta roubar o cinturão da letra T é a letra D, D de dado, D de dromedário. Vamos então, antes de começar a simulação, relembrar qual era a seleção da letra T, e então eu mostro pra vocês na sequência a seleção da letra D que eu acabei de montar. A letra T tinha Azeia Thomas, David Thompson, o Skywalker, Jack Twyman, Jason Tatum e Karl Anthony Towns no time titular, e os reservas eram Clay Thompson, o outro Azeia Thomas, Reggie Theus, Rudy, Tomjanovic, Odie Storp, Michael Thompson e Nate Thurmond. Agora, antes de mostrar a seleção da letra D, percebam que, possivelmente, quiçá este é o melhor quinteto de titulares já montado até agora em qualquer simulação já feita por mim. Armador Luka Doncic, 3 temporadas pelo Dallas Mavericks, Rookie of the Year, 2 All-NBA First Teams, mesmo jovem, ele é um lock no meu time titular da letra D. O shooting guard é Clyde, The Glide, Draxler, 15 temporadas por Portland e Houston, campeão 95, 10 All-Stars, vice-MVP em 92. Small forward Kevin Durant pode se argumentar que é o melhor jogador da atualidade da NBA, hoje ele está nos nets, mas o Durant da simulação é o MVP da temporada 2013-14. Power forward Tim Duncan, possivelmente o melhor power forward de todos os tempos, 5x campeão, dois MVPs, 15 All-NBA Teams e o pivô é Anthony Davis, campeão em 2020 com os Lakers, 4x All-NBA e ele entra na simulação com a versão dos Pelicans de 2015. E passando rapidamente pelas reservas, shooting guard Joe Dumers, ali no cantinho, o maior, o companheiro perfeito de Azeia Thomas, bicampeão pelos Pistons, armador Louis Dampier, o melhor arremessador de 3 pontos da ABA, antes mesmo da NBA ter a linha de 3 pontos, ele jogava pelo Kentucky Coronals. Agora dois pontuadores pure scorers, o armador Aladhemar DeRozan, hoje recém-chegado do Chicago Bulls, e o small forward Adrian Dantley, que teve 4 temporadas seguidas com mais de 30 pontos por jogo nos anos 80. Outro ala, Dave DeBuscher, uma lenda dos Pistons e também do New York Knicks, dois pivôs para finalizar, Mel Daniels, que fez história no Indiana Pacers na ABA, e Brad Doherty, primeiro escolhendo o draft de 86 e com uma boa carreira pelo Cleveland Cavaliers. Então já vamos aqui direto para o What If Sports, que é o site onde eu sempre faço essas simulações. Algumas coisas que eu queria falar para vocês antes de começar, a primeira é que eu faço uma série melhor de 7, e o desafiante, o time que tenta roubar o cinturão, cinturão, ele tem a vantagem do mano de quadra. Então ele joga os jogos 1, 2, 5 e 7 em casa, o atual detentor do cinturão joga em casa os jogos 3, 4 e 6, e eu faço isso para dar vantagem para quem está chegando para mexer um pouco mais aí nesses cinturões, ao contrário do que aconteceu no cinturão dos números onde o 32 ganhou de todo mundo. E aí eu quero mostrar para vocês o depth chart, a profundidade do elenco de cada um dos times. Vou mostrar primeiro o da letra T, na verdade é o mesmo da última simulação contra a letra A, pausem aí se vocês quiserem ver, são 48 minutos somados para cada posição, distribuídos os minutos entre os jogadores, e a simulação eu usei isso mais ou menos como base, dá mais ou menos isso que eu estou mostrando para vocês. Pausem e vejam se vocês quiserem ver o da letra T, o que importa é o da letra D. E aí está, na posição de armador são 30 minutos para Luka Doncic, 12 para Louis Dampier e 8 e 6 para Joel Dumers, Shooting Guard 26 para Draxler, 14 de Rosen e 8 Dumers, Small Forward 30 para Durant e 18 para Dantley, Power Forward 26 para Duncan, 14 de Boucher e 8 para Anthony Davis, e Pivot 20 para Davis, 12 para Dory, 12 para Mel Daniels e 4 para Tim Duncan. Eu criei essa regra no cinturão das letras, que nenhum jogador joga mais que 30 minutos e nenhum joga menos de 10 minutos, é entre 10 e 30, e eu faço isso para ficar mais equilibrado, para evitar que o Michael Jordan vá lá e jogue os 48 minutos e desequilibre tudo. Então, vamos começar com a simulação, basta eu clicar aqui em Play Game e começa a primeira simulação, letra T contra a letra D, letra D tentando roubar o cinturão da letra T, Play Game. E no primeiro jogo temos um blowout da letra D, 31 pontos de vantagem, o Player of the Game foi Tim Duncan, 25 pontos, 6 rebotes, 4 assistências e 1 toco. O time venceu o jogo aqui no terceiro quarto, 38 a 16 no terceiro quarto, 22 pontos de vantagem, e aí a letra D, que venceu os 4 quartos, conseguiu dominar e confirmar a vitória. Vamos às estatísticas, os destaques, pela letra T, o cestinho foi o Clay Thompson do banco, 13 pontos, David Thompson, 12, Azeia Thomas, 10 e Jack Twyman, 10, foram os únicos jogadores que passaram a barreira dos 10 pontos. Pela letra D, os vencedores, temos 25 pontos de Tim Duncan, que eu já falei, né? 16 pontos, 9 rebotes e 7 assistências de Luka Doncic. A gente flertou com o triple double, Clyde Draxler, muito bem, 11 pontos, 6 rebotes e 8 assistências, um double-double de 16 pontos e 10 rebotes para Anthony Davis, 11 pontos de Adrian Dantley vindo do banco, uma vitória esmagadora da letra D, que faz 1 a 0 na série melhor de 7. Vamos para, então, o segundo jogo, a letra D continua jogando em casa, e ela já vence a série por 1 a 0, vamos lá. E a letra D vence de novo em casa, 116 a 102, com um belo segundo quarto, né? 37 a 17. Luka Doncic, Player of the Game, vamos ver os destaques pelo time perdedor, o cestinho foi Rudy Tomjanovic, que futuramente seria treinador do Houston Rockets, 19 pontos na partida, 13 pontos para o Azeia Thomas, do Pistons, 12 para o Jason Tatum, 12 do banco para Ori Storp, e pela letra D, pelos vencedores, 24 pontos, já falei, mais uma vez, Luka Doncic, 22 pontos, 7 rebotes de AD, 13 pontos de Duncan, 12 pontos de Durant, que está modesto nessa série, 14 de Dantley vindo do banco, 10 de Louis Dampier, acertando uma bola de 3 pontos, eu falei que ele era bom da linha dos 3, então temos 2 a 0 na série para a letra D, e vamos para o terceiro jogo, mas então, antes do terceiro jogo, eu troco o time mandante e o time visitante, porque agora quem joga em casa é a letra T, 1, 2, 3 e... Play Game! E a letra T vence em casa, não deixa a letra D abrir 3 a 0, 129 a 122, Carl Anthony Towns, o melhor do jogo, 24 pontos, 15 rebotes e 6 assistências, pela partida do Catman, vamos ver os destaques pela letra D, agora sim o cestinho é Kevin Durant com 21, Don't It e Duncan, 18, Drexler, 17 e do banco, Dantley, 10. E pelos vencedores, primeira vitória da letra T, além daqueles números absurdos do Carl Anthony Towns, 17 do Tatum, 11 do Azeia Thomas do Pistons, 18 de Jack Twyman, 14 do Klay Thompson, 13 do Azeia Thomas Baixinho, 12 do Nate Thurman, 10 do Woody Storp, Bela vitória coletiva da letra T, que desconta 2 a 1 agora para a letra D, vamos para o jogo 4 mais uma vez na casa da letra T. Teremos um empate? Não temos um empate! 120 a 115 vence fora de casa a letra D e abre 3 a 1 na série, Luka Doncic, Player of the Game, mais uma vez quase um triple-double, 29 pontos, 9 rebotes e 9 assistências. Vamos ver os stats dos vencedores? Além do Don't It, 24 pontos e 7 rebotes de Klay Drexler, 15 pontos, 8 rebotes e 6 assistências de Kevin Durant, 2 bolas de 3, 13 pontos do AD e os perdedores da letra T, Jason Tatum, o cestinho com 20, Azeia Thomas, o Baixinho do Celtics, 17, Azeia Thomas do Pistons, 13, Klay Thompson, 14, 3 bolas de 3, 12 para Carl Anthony Towns, double-double com 10 rebotes, 10 para Ori Storp, e a situação começa a ficar muito complicada para a letra T, que agora perde por 3 a 1, e vamos inverter novamente o mando de quadra, e a letra D pode fechar a série em casa. Será que fecha? Vamos para o jogo 5, a série está 3 a 1, a letra D pode fechar a série em casa. E não fecha! Temos uma reviravolta! O jogo que poderia ser o da eliminação, a letra T, vence fora de casa, 116 a 108, e o player of the game é Jack Twyman, 27 pontos e 8 rebotes. Mas que bela surpresa, bela vitória fora de casa, além do Twyman, 15 pontos de Towns, 17, com 3 bolas de 3 de Tatum, 12 de Azeia Thomas, baixinho, 10 de Rudy Tomjanovic, 8 pontos, 5 rebotes e 14 assistências do Azeia Thomas dos Pistons. Uma bela de uma vitória para a letra T, que evita a eliminação e a perda do cinturão, pelo menos nesse momento. Pelo time derrotado, 26 pontos e 10 assistências de Dontich, 15 pontos de Durant, 12 pontos e 10 rebotes de A.D., 11 pontos de Drexler, Team Duncan tem sido discreto nessas simulações. Então temos nesse momento, 3 a 2 para a letra D de dado. Invertemos mais uma vez o mando de quadra para o jogo 6. Agora a letra D, se quiser fechar, tem que vencer fora de casa. Se a letra T vencer, tudo empatado em 3 a 3. Vamos lá? Play game. Teremos jogo 7! Letra T vence 127 a 116. Jogador da partida é do time derrotado. Acontece isso poucas vezes. Aconteceu no terceiro cinturão também. Luka Dontich, mesmo derrotado, foi o jogador do jogo, 23 pontos e 6 rebotes, 13 assistências. E o time fechou o jogo no último quarto, 44 a 32. Destaques dos derrotados da letra D, 20 pontos e 13 rebotes de Duncan, 18 de Durant, além do Dontich, 14 do A.D., 10 pontos do Dantley. E dos vencedores, 24 pontos de David Thompson. Temos muitos pontuadores do banco, 18 do Clay Thompson com 4 bolas de 3, 13 do Azeia Thomas Bachinho, 11 do Thurman, com 10 do Oristorp. Ney Thurman com 16 rebotes em 19 minutos na partida. Que bela partida de Ney Thurman. Então agora temos 3 a 3 na série. Vamos para o jogo 7 decisivo, que vai ser na casa da letra D. Se a letra T conseguir vencer, ela vai virar um 3 a 1 para 4 a 3, a la Cleveland Cavaliers em 2016, hein? Jogo 7, na casa da letra D. Vamos ver se a letra D rouba o cinturão da letra T? E eu achei que ia, porque o time titular era muito forte. Ou se a letra T mantém o cinturão. Dos números. Dos números não, das letras. E com um placar baixíssimo, a letra D rouba o cinturão da letra T. 4 a 3 na série final. Não tivemos uma virada histórica. Primeiro quarto, 35 a 14. E aí o time manteve a vantagem até o final. Luka Doncic, man of the match. 18 pontos, 9 rebotes, onde a assistência é quase um triple-double. Pelos derrotados, só o Tatum com 15 e o Tom Janowicz com 10. Passaram da barreira dos 10 pontos. E pelos vencedores, 15 pontos, 10 rebotes do Duncan, 11 pontos de Durant, 10 pontos de Louis Dampierre, com duas bolas de 3. A letra D rouba o cinturão. Então, pela quarta vez, temos... Na verdade, pela terceira vez, temos um cinturão roubado, né? Quando ele começou, ele não era de ninguém. 4 a 3, vence a letra D. E então, no próximo, no quinto cinturão, a letra D vai tentar defender o seu cinturão contra alguma letra que eu vier a decidir daqui pra frente. Inclusive, aceito sugestões. Só quero evitar a letra J, porque vai ser um time muito forte. Caso o J de Magic Johnson, de LeBron James, de Michael Jordan, venha a vencer o cinturão, talvez eles nunca mais percam. Valeu, então, quem acompanhou mais esse vídeo aqui no Buncha Calaca. A letra D rouba o cinturão. Muito obrigado a quem assistiu mais uma vez aqui no canal. Antes de acabar, então, eu queria voltar o que eu falei no vídeo passado da contagem regressiva para os 500 vídeos. Esse aqui é o vídeo 483. Então, depois desse vídeo, faltarão apenas 17 para a marca histórica de 500 vídeos aqui no Buncha Calaca. Estou aceitando sugestões. Estamos na off-season. E digam alguma ideia de vídeo que vocês têm aí, que eu sempre anoto e várias dadas eu levo em consideração posteriormente. Grande abraço, então, quem não é inscrito aqui no Buncha Calaca, se inscreve. Somos mais de 84 mil. E dá like no vídeo para o YouTube entender que esse vídeo é legal. E nos vemos daqui a alguns dias aqui no canal. Até lá.